Persianas Coimbra, o negócio aqui que você fala com quem fabrica e quem tá há muito tempo no mercado. Ninguém tá chegando agora não, né Eduardo? Não. Há quantos anos? 16 anos e somos o maior fabricante de persianas da América Latina. Viu? Só muitos motivos pra você vir aqui fazer o teu negócio e comprar persianas horizontais, verticais e preço de quem fabrica. Dá uma olhada, se você procura aqui persianas verticais, em tecido, em PVC ou em alumínio, são mais de 500 cores, inclusive no blackout. A partir de quanto? A partir de R$28,00 um metro quadrado. Colocado já, olha que preço bacana. Vem aqui, essas são algumas das cores, tem um mostruário bem grande pra você e eles têm coleções exclusivas aqui. Eles são fabricantes, tecidos importados, por isso é que tem exclusividade. Olha, esses tecidos aqui desse mostruário são todos importados, então bárbaro, venha procurar o seu. Agora, se você procura persianas horizontais com larguras de 50, 35, 25 e 16 milímetros, são mais de 50 cores a partir de quanto? A partir de R$42,00 um metro quadrado colocado. Colocado. Colocado, gente, olha, este preço é muito bacana. Persianas em madeira, se você procura, você que é decorador, arquiteto, tá procurando alguma coisa na moda, são maravilhosas. Tem um mostruário ali, vem cá, vem cá, Beto, mostra pra gente. Aquele mostruário ali, olha, de persiana de madeira, são cores lindas. Persiana de madeira são 10 cores, orçamento sem compromisso, correto? Sem compromisso. Então venha pra cá, porque é de segunda a sexta, das 8h às 18h, sábado das 8h às 13h, rua Tabor 593, e o telefone pra gente? 272-2000. 272-2000, persianas Coimbra, é com quem fabrica, vem pra cá.